O ERTE 2019, o papo é bioenergética, cara, você tem que tá voando nesse assunto pra fazer o ERTE, não tem jeito. Então se liga só, se você caiu aqui, né, nessa questãozinha e não sabe ainda do e-book de Biologia e Química, meu irmão, que tá rolando aí, voando com a revisão completíssima pros exames de qualificação, vai aqui ó, na descrição, filho, que tem o link já do e-book pra você ir direto, é tudo gratuito. E lembre também, aqui no Quibio, cara, tem um clube de canal, você pode ser membro do Quibio, que aí já tem um projeto, meu irmão, com mais de 100 vídeos, são correções, tá, das provas aí dos últimos anos, cara, mais de 10 anos de prova corrigida já, um trabalho sempre muito detalhado e pra quem realmente quer passar no ERTE, beleza? Tudo discursivo, gente, papo maneiríssimo, é muito vídeo, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta. Quero dizer o seguinte nessa questão, ó, que pra estudar o metabolismo de organismos vivos, isótopos radioativos de alguns elementos, como o carbono, ok, foram utilizados como marcadores de moléculas orgânicas, beleza? Então tá marcando molécula orgânica. Podemos demonstrar experimentalmente, utilizando a glicose marcada com, ó, então marcou a glicose com o carbono-14, o acúmulo de poucos, de produtos diferentes da glicose na célula muscular, beleza? Na presença ou na ausência de um inibidor de cadeia respiratória mitocondrial, beleza? Então vamos lá. Em presença do inibidor, o metabólito radioativo, que deve acumular-se no músculo, é o ácido denominador. Então vamos lá, galera. O lance é o seguinte. Pensa aqui na nossa glicose, tá? Lembra que a glicose é o nosso combustível, não é isso? É ela que tá aqui, meu irmão, cheia de energia, e a gente vai transferir essa energia, né, presente na glicose pra produzir ATP. ATP, porém, na célula muscular, a gente tem que pensar em duas vias, né? Pensar na célula muscular fica fácil, porque pensa em você fazendo exercício físico, atividade física aí que demande muita energia, ok? A tua célula, ela vai dar um jeito de, meu irmão, conseguir produzir energia suficiente pra você praticar esse exercício. Você tem uma via em que a gente tem oxigênio na jogada, que é chamada via aeróbica, que é a via preferencial, porque lembrem que nessa via a gente tem lá como produto, ok, CO2 e água, ou seja, eu tô caracterizando aqui a oxidação total da nossa glicose, e a gente produz, no número didático, 38 ATPs, ok? Então lembrem, esse valor é um valor didático, só que além do oxigênio, a gente tem que lembrar que faz parte dessa brincadeira a nossa queridíssima mitocôndria, beleza? Então, cara, essa via é a via aeróbica, ok? Lembra que na mitocôndria, na matriz mitocondrial, rola o famosíssimo ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, beleza? E nas cristas mitocondriais, acontece nada mais nada menos que a queridíssima cadeia respiratória, que é mencionada aqui no texto, né? Porque ele diz de um inibidor, ok? Um inibidor, tá aqui ó, inibidor de cadeia respiratória mitocondrial. Então ele tá caracterizando, tá, uma situação em que essa via aqui, ela tá o quê? Inibida, beleza? Não vai funcionar. Isso quer dizer o quê? Que a outra via que acontece, né, na nossa musculatura, nas outras células também, mas a gente tá caracterizando a musculatura, é a via anaeróbica, que não tem oxigênio. Porém, lembrem que essa via, cara, ela tem como produto, tá, nada mais nada menos do que o ácido lático. Lembra que o ácido lático, ó, vou botar aqui o intermediário, tá, pra gente trabalhar. Lembra que primeiramente a glicose, ela é quebrada em piruvato, ok? A fórmula do piruvato é esse cara aqui, ó, tá? C dupla O, aqui uma carbonila. E aqui, se você representar a forma de piruvato, já tá representado, ó, na forma de íon. Se for o ácido pirúvico, tá aqui, ó, né, com H+. Lembra que isso aqui é a carboxila, que caracteriza exatamente quem? O ácido, beleza? E aí, cara, qual o grande lance? Nessa via, você tem depois a... Desculpa, na glicólise, você tem a produção de dois inadiagás, que são importantíssimos, né, Além de duas miserinhas, de dois ATPzinho aqui, somente, tá? Então, a glicólise, ela produz somente dois ATPs, tá? E aí, cara, o que que acontece? Nessa via aqui, você tem a produção de dois inadiagás. Esse inadiagás, ele tá transportando elétron. E esses elétrons que estão sendo transportados no NADH, eles vão servir pra reduzir esse cara. E vai ser importante pra gente reoxidar o NADH, ó, em NAD+, e H+. Porque esse cara aqui, ele é importantíssimo pra glicólise. Então, ele vai retroalimentar o processo de glicólise, beleza? Então, dentro do produto da redução, ok, do ácido pirúvico, a gente tem esse carinha aqui, ó, que é importante, tá? Vocês não precisam saber a fórmula estrutural, como eu tô fazendo aqui, mas isso ajuda a entender a matéria. Vocês vão aprender lá na química, ó, que redução de carbonila dá sempre uma hidroxila, beleza? E aí, você tem a formação aqui, ó, se quiser representar na forma de lactato ou na fórmula de ácido lático, beleza? Então, lembra que esse ácido lático, aumentando a concentração na sua musculatura, ok? A gente acaba o quê? Tendo o que chamamos de cãibra, beleza? Tem outros motivos pra cãibra, tá? Como a desidratação, perda de eletrólitos e tudo mais. Só que no vestibular, a gente normalmente caracteriza a produção de lactato como a principal causa da cãibra. Maravilhoso? Então, gente, dentro dessa ideia que ele representou, você inibindo a respiração aeróbia, ok? A gente vai ficar aqui, ó, por conta da respiração anaeróbia e a gente vai ter o ácido lático como principal produto. Agora, lembrem que isso, esse papo de inibidor, a UERJ gosta demais. E o inibidor mais famoso que tem na UERJ é o cianeto. E lembra que, cara, a gente não consegue, né, sobreviver somente com a via anaeróbia funcionando. É pouquíssima ATP, são só dois ATPs, ó, por glicose. Lembra que na cadeia, né, na respiração aeróbia, são 38. Então, cara, a gente é dependente desse processo. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, aqui ficou letra A. Bem tranquila a questão. A gente deu uma ampliada só pra gente sempre acrescentar e sempre martelar esses conceitos, porque a UERJ gosta demais. Show? Um abraço. Até a próxima.